Olá pessoal, Daniel aqui, tudo bem? Como vocês estão? Bom, como eu falei para vocês no vídeo sobre Pokémon TCG Online, se vocês têm um deck, se vocês compram um baralho temático, um deck, no caso aqui nós temos o dos Assyon e dos Amazenta, quando você compra esse baralho temático, ele vem com um código online. Você pode pegar esse código e cadastrar na sua conta do Pokémon TCG Online e você consegue usar tudo o que tem aqui no deck lá no seu jogo. E aqui nós temos os dois, Assyon e Amazenta. Então o que eu vou fazer? Nós temos os dois. Um deles eu vou abrir para mostrar para vocês, o outro a gente vai fazer um sorteio bem legal. O que vocês acham? Quem está afim de ganhar um deck? Eu vou guardar esse daqui dos Assyon, tá? A gente vai fazer um sorteio e ainda vou postar direitinho uma foto, tudo como que vai ser feito esse sorteio para vocês concorrerem. E esse dos Amazenta eu vou abrir para vocês agora, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos abrir esse deck. Vamos tentar não destruir tanto ele, para vocês verem como que ele vem. Bom, a embalagem vem dessa maneira aqui. A gente abre ele. A carta holográfica dos Amazenta, muito bonita por sinal. 120 de vida, Pokémon básico, bacana, só colocar lá e jogar. O código que você vai cadastrar na sua conta para poder ter esse baralho aqui lá no seu jogo online. Aqui vem umas cartinhas falando sobre condições especiais, o que você pode fazer no seu turno. Esse baralho aqui é bem legal, esse baralho temático, porque quando você compra ele, ele já vem basicamente com um manual de instruções de como jogar. Só que para você jogar com outra pessoa, você precisa ter dois baralhos, cada um tem que ter o seu, né? Mas, basicamente, você aprende a jogar com ele, né? O baralho temático, ele é muito equivalente um com o outro, então, ele depende muito da esperteza do jogador. As cartas são muito equivalentes, não tem nada de uma carta muito forte contra uma muito fraca, né? Aqui você tem um pouquinho de como, umas instruções básicas, ó. Comprar uma carta, colocar o Pokémon básico no banco, certo? Isso daqui vocês vão ver direitinho também lá no vídeo do Pokémon online. Vem aqui uma moeda. Moeda dos Amazém, está muito bonita. Bom, aqui, falando um pouquinho sobre o baralho. E uma listinha de cartas para quem for colecionar, comprar os boosters. Tem tudo isso daqui para você colecionar. É muita carta, mas vale a pena, fica uma coleção muito bonita. Aqui, um livrinho. Como começar a jogar. Com isso daqui você consegue jogar. Pode ter certeza, você vai aprender a jogar muito bem. O Play Match, que é como se fosse... Primeiro aqui tem desse lado como se fosse um pôster. E o outro lado é o Play Match, que é onde você coloca o seu baralho, o seu Pokémon ativo, o seu banco, o prêmio. Você coloca aqui e vai jogando com o seu parceiro. e os contadores de dano. E quanto dano o seu Pokémon recebeu, quanto do ataque do seu oponente. Vamos ver o baralho agora. energias, Pokémons, treinadores. aqui vem 60 cartas. Vem completinho para você pegar e já começar a jogar. Todas as cartas que você tem aqui, inclusive esses amazentos aqui que vem na frente enfeitando a caixa, mas ele faz parte do baralho, ele completa até 60 cartas. Quando cadastrar o seu código online, que é esse aqui, que ele vem junto com o baralho, quando você cadastrar no seu Pokémon TCG online, tudo que você tem aqui, esse baralho, essa moeda, eles vão ir lá para o seu jogo e você pode jogar com ele. Tá bom? Então fica de olho aí que depois a gente vai soltar um post para você poder concorrer a esse baralho temático do Zacian. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem jogando. Vamos passar essa quarentena aí se divertindo. Tá bom? Valeu, pessoal! Zamazenta! Juntos teremos que... O mundo é bem... Juntos teremos que...